Essa é pra machucar o coração, viu? Até quem não bebe, vai tomar um Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon E você vai ouvir Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Foi Deus que me entregou de presente Você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Tomou oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente E você No teu sorriso Hoje eu posso viver No teu abraço Encontrei minha paz Para eu ter esperado O tempo passar Para de uma vez Meu amor Entregar E não sentir Solidão Nunca mais Foi Deus Nunca mais Nunca mais Obrigado.